Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no meio da lavoura de café Estamos covando um pouquinho aqui para fazer um prantil Agora que nós conseguimos chegar Teve uns imprevistos no caminho A Toyota já furou o pneu Quebrou até a beirada da roda Vou virar a câmera para mostrar para vocês Aqui nós estamos fazendo a covinha Para o Carlinho e meu pai Estão juntos e ajudando nós Cedo, vindo bem cedo Fincou um prego No pneu Esse pneu de cá aqui Murchou de encostar no chão Quebrou até a beirada da roda Na hora que viu, já murchou de uma vez Começou a trepidar, parou Foi ver, sorte que teve uns Colegas nossos, ajudou nós no meio do caminho Gaspar, uns outros também Conseguimos colocar dois macacos Para levantar um macaco Para conseguir pôr o outro macaco Para dar o turno para o outro pneu de estepe É, mas a luta do trabalhador da roça é essa aí É na peleja, né pai? É para glutar um pouco, né? Glutar Agora nós estamos fazendo um plantio de muda de café aqui Fazendo um experimento nesse canto de cá Aqui eu vou plantar o arara De cada estradinha E continuando sequência naquelas rugas ali de cá Vou plantar o catucaí 24137 Que a motoração é igual o de lá Que o de lá é catuaí amarelo Esse pedaço de terra Que nem fizemos uma troca com o vizinho ali Nosso amigo Chãozão Estava muito ruim a descida para baixo Para ele lá que é pedra Aí eu cedi um pouquinho naquele cantinho Que está a estradinha ali Para ele conseguir fazer uma estradinha planinha E ele cedeu esse pedaço aqui Para mim Estou plantando umas 300 mudas aí Uns 200 do arara E umas 100 do catucaí E a estradinha dele passa no meio Tem até uma pedra bonita aí Plantar um pezão de maracujá ali Fica bom, hein? Subindo ali na Pé da árvore E aqui eu estou plantando é mudão A muda já está mais formadona, grande Colocando um esterco, um provasso na cova E ficava bonito ter filmado A muda está chique 10, ó Está bonita a muda, né? Bonita Deus quiser aqui Deus ajude A gente está fazendo a covinha bem rasinha, pessoal Passamos um veneno nessa broquiária aqui Porque para arar isso aqui é pouquinho E para revirar a terra A matéria orgânica dela está tudo por cima Aí eu venho, arro, reviro Arro fundo Então eu preferi fazer a covinha desse jeito Que não vai correr tanta água aqui também E eu acho que vai estar ficando melhor Aí, ó Aqui nós estamos plantando Aqui eu acabei de plantar, ó Mostrar ruim em sequência Que jeito está ficando Aí, ó Antigamente faziam as covas Nem medo de fundura Já fez muita cova grande, né? A de primeiro eu perdia tempo, né? Fazendo cova muito grande Sai do mesmo jeito É Depende da terra Depende do local, né? Aqui como a terra é mais fofa Estou preferindo fazer dessa forma aqui Que facilitou também o trabalho E futuramente a gente vai mostrando Como que está ficando, né? Porque embaixo ali A estrada do nosso amigo ali Era muito ruim E eu que falei para ele Eu falei assim, ó Estava vendo que ele estava sofrendo ali Não estava conseguindo descer com o carro Aí eu cedi um pedacinho de terra para ele Porque o café de cá é meu Vai estar lá em cima Aí Favoreceu demais para ele Aqui para baixo Ele é muito torto Aqui na tal O lugarzinho que eu marquei Ontem aqui o meu pai Para nós estar fazendo as covinhas Acabar de covar aqui E ir plantando Vou mostrar para vocês O lugar ali Já ficou bom Com o caminho dele Ali é a estradinha nova Vou mostrar Onde que tinha que passar aqui, ó Lá para baixo O cadavinho ia ficar pior E na cama não demonstra tanto Mas é É bem descido Lá embaixo tem uma curva fechada Ele não conseguia subir Quando chovia Ele tinha que subir por aqui, ó Para sair lá em cima Dava bastante trabalho Aí de cá aqui, ó E a cerca descia reto Aí ele fez a estradinha aqui, ó Ficou planinha Olha que beleza Em vez de descer Que é morrão lá Que eu mostrei para vocês Lá embaixo Agora ele passa aqui, ó Vai tranquilinho Lá no sítio dele Lá embaixo Qualquer hora A gente vai estar fazendo Uma filmagem Com ele mostrando Os animais dele aí É uma pessoa que gosta da roça Favoreceu para ele E para mim também Eu planto um pouquinho De café lá É, vamos voltar para a luta Plantamos um pouco, né? Essa cerca vai estar tirando ela agora Passando até no limite Que a gente combinou ali Da onde está covado Para cima Meu, o país já está espalhando As mudas aí, ó E eu vou vindo atrás Plantando Tando um esterquinho Para favorecer, né? E tem coisa que O Gaspar falou hoje O que acontece Que Para não acontecer Que foi pior, né? Furou o pneu Murchou de uma vez Ali o bigo está até tordo Quebrou a roda De dentro Olha ali Pegou no chão, hein? Já era Fazer o que? Os imprevistos que aparecem A gente tem que continuar firme Na luta Trabalhando E com Deus A gente vence Aí, pessoal Vamos Plantar, né? Torcer para dar uma chuvinha mansa Mais tarde Já vai chegando O esterro com a terra junto Na luta Cortar com a faca Corta a beiradinha De saquinho Pega assim, ó Tira Pontinha da raiz Se tiver E vamos Tirando a terra Na muda Aí, ó Corta Chega Tira E assim a gente vai plantando Antigamente Você usava Colocar esterco Quando plantava os cafés Quarenta anos atrás Ou não, pai? Ah, só esterco de vaca, né? Hoje tem o provazo, né? Tem mais nutriente Matéria orgânica, né? É Ah, faz uma diferença, né? Ajuda, né? Ajuda muito Separando uns terrões E os cafeicultores Que tiver vindo Nesse vídeo Falar que a gente tá plantando Café no meio da barqueada Desse, né? Ah, não tem jeito De pôr maquinar Aqui É pedacinho pequenininho, né? Isso aqui é um Comprimento da lavoura Então tem que fazer Mais ou menos Desse jeito mesmo Conforme a gente Tem A solução, né? É Trabalhar em cima Do que a gente pode fazer, né? É O importante é tá fazendo, né? O importante é fazer Foi? Pra plantar café Mas pra plantar pouco, pessoal Não pode plantar muito, não Uhum As pedras é de enfeite Aí pra nós, né? Bonita, né? Bonita, é Uma árvore, hein? Coisa de natureza E aí, pessoal Sol tá quente, ó Tomando um Um gole de café aqui, né? Na sombra da árvore Soando mais que tanto Panela, né? O calor tá demais, né? Soa, né? Soa Pessoal Prepara a terra Põe plantar Braquear no meio E eu já tô plantando Um café no meio da braquear Aí, pessoal Vai terminando Essa aqui tá indo Pra última rúdula de cá E aí, ainda tá bom No chadão ainda Tá muito bom, não Tá, não? Não O serviço que não é bom O serviço que não é bom É pesado, né? Hoje o sol tá Mais tarde vem chuva E aqui é a última rua Aí vai fazer uma cerca de cá Até aqui, ó Esse pedaço continua E faz a outra cerca Daquele canto lá embaixo Como que ele fez a estrada Eu cedi pra ele lá E eu vejo o tamanho Que ele cedeu pra mim aqui Aqui é a última rua Aí E vamos lutando A gente não pode parar Vamos pôr o esterco, né? Colocando aqui Colocando aqui Que não é que põe a muda Já puxa ele em volta A muda Já vai põe a muda Um pouquinho de ranga Dá uma Vai catando o saquinho Fiquinho demais da conta Aí galera Ontem plantamos A partinha de cá Aí tivemos outros compromissos Não deu pra plantar de cá Hoje nós vamos plantar de cá Aí, aí, ó Bem cedinho O tempo tá Tudo nebrinado Vamos Pegando as mudinhas E o esterco aqui O carlinho junto com a gente Aí, ó E vamos que vamos Mais um dia Na fé de Deus, né, pai? É, se Deus quiser, né? Se Deus quiser Tem a porta fresquinha, né? Hoje tá um Tava calorão Choveu demais essa noite Tá até melhor Pra fazer as covinhas ali, né? Ah, hoje vai tá Bem mais ajeitado, né? Ah, vai tá mais Mais macio a terra Aqui, ó Que coisa bonita Cheio de aranha Cheio de aranha Nebrinado Molhado E vamos pegar as mudas O esterco E vamos plantar café Aí, galerinha Plantamos lá embaixo Terminamos? Agora vamos replantar Essa brotinha aqui Uns pezinhos pro meio Aí, ó Que precisa Pra não ficar com falha, né? Da agora pra tarde É replantar os cafés Né, Carlin? Tá na hora, né? Tá fresquinho Hoje é gostoso de trabalhar Hoje tá bom E vamos nessa Aí, ó Agora é a hora da limpeza Aí, pessoal Fomos replantando Replantando pra cima Ali, ó Tão de cova Nesse café aqui Aqui eu plantei uma outra Rua pra finalizar as mudas A rua tá muito larga Plantei uma rua aqui Outra aqui, ó Enchi de mudinha Aí, ó Tava largo Plantei Essas outras Fazer sombra Porque Hoje tá gostoso Trabalhar, né, rapaz? É, tá Três horas da tarde E agora sem almoço Pegou seis horas Cansou, né? Embora almoçar, né? É o jeito, né? É o jeito, né? É isso aí, pessoal Quem gostou Se inscreva no canal Deixa que é like Vem com a gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser